O Batalhão de Polícia Rodoviária intensificará as atividades nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais devido ao aumento no fluxo de pessoas que seguem para o litoral e interior do estado durante o feriado prolongado de Carnaval. As ações começam às duas da tarde desta sexta-feira e seguem até o meio-dia de quarta com bloqueios, abordagens, vistorias, fiscalizações e testes etilométricos. Os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir principalmente a embriaguez ao volante, além de outras atitudes perigosas, como a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e infrações que podem ocasionar em acidentes fatais. Serão feitos testes do bafômetro, bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação e notificações de trânsito rodoviário, além da aplicação dos radares para o controle de velocidade. A polícia rodoviária atuará basicamente na operação com radar e etilômetro em toda a extensão das rodovias do oeste do Paraná, coibindo o excesso de velocidade e também a ingestão de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor. Então a prática de dirigir sob influência de álcool pode acarretar, além da infração de trânsito, também a condução para a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante. Essas fiscalizações, na verdade, são ininterruptas, mas serão intensificadas nessa época festiva, porque muitas pessoas acabam abusando, principalmente do uso de álcool e a condução do veículo automotor. Então, sabendo dessa situação, nós intensificamos a fiscalização. Também haverá fiscalização em pontos, identificados já pela nossa estatística, onde ocorrem ultrapassagens em local proibido ou ultrapassagens forçadas. Que nos últimos dias tivemos aí a triste notícia de vários acidentes, que pela nossa experiência denotam que foram realizadas ultrapassagens mal sucedidas e que ocasionaram tais acidentes. Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal lançou a zero hora de hoje a Operação Carnaval 2017 em todo o país. Com seis dias de duração, a ação se estende até às 11h59 da noite de quarta-feira.